Qual desses aqui, que é? Caralho, o verso de Red Dead aí é foda. Aí tu tá querendo humilhar. Cara, essas merda de personagem com voz de mulher também, cara. Cara, essa merda de personagem com voz de mulher. Caralho, filho. Caralho, meu Deus. Caralho. Por isso que às vezes eu usava o Dead Eye, eu atirava no primeiro lugar que aparecia, no braço. Qualquer lugar que eu passasse no cara, eu marcava. Para o maluco acertar. Cara, vocês acreditam que teve gente? Dizendo que o Dead Eye era mal feito? Nossa, é muita realidade o cara que atira em câmera lenta. Caralho, o que dizer para uma pessoa que não consegue interpretar o Dead Eye? Pois é, o Dead Eye é a cara do Velho Oeste. Vamos lá. Caralho, meu Deus. Cara, o cara morreu e continuou falando. Caralho. Isso aqui foi coisa que eu não fiz. Quase usei dinamite no jogo. Caralho, isso aqui eu fiz muito, cara. Esse aqui é sensacional. Paralho. Caralho. Porra, mas tinha que... Sei lá, não sei. Caralho. Valeu, Vinny Show. Seis meses. Não ganhei sorteio do GDK e voltei, família. Caralho. Esses postes são de papelão. Agora, esses vídeos são muito bons. Para os caras consertarem, né, cara? Para os próprios caras que fizeram o jogo consertarem, né? Isso aqui ajuda para caralho, cara. Isso aqui foi um monte de coisa que eu não fiz, né? Ou seja, só o carro destrói o cacto. Meu Deus do céu. Ah, a dinamite explode na tua mão, no Red Dead. Isso aqui é um monte de coisa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 É isso aqui. O que é isso? Deixe-me morrer em paz! Caralho! Caralho, não sabia que dava pra fazer isso também não na realidade Caralho esse boneco é sensacional! Olha isso, cara! Caralho! E isso que está em primeira pessoa em hard dead Mas não tem nada Caralho! 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 Muita diferença nessa merda! Caralho! Muita diferença nessa merda! Caralho! Terrível! Meu Deus do céu! Caralho! Senhor... Isso porque em primeira pessoa é horrível, hein. Don't walk. 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 Don't walk. Caralho, até aqui sai essa merda. Ó. Don't walk. Caralho, a bala fura o pneu até no Call of Duty Cold War. Até no Call of Duty Cold War fura. Lembra que eu testei na live. Caralho, a bala fura, a bala fura, a bala fura. Tier 2. Tier 2. Tier 1. Tier 2. Tier 1. Tier 2. Tier 2. Tremontes. Caraca, o Franklin é muito bom, né, cara, o personagem. Caralho. Ih, como é que deve ser pular da moto? Porque a moto tu consegue ver em terceira pessoa, né? Como é que deve ser pular da moto? Borrachão. Caralho, não sabia que tinha isso, não. Não, não sabia que era melhor. Os caras te xingam, né, manda-se se fuder, mostra o dedo, né, GTA. Ah lá, 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 lá. Eu realmente não quero isso. Ah, porra. Cara, depois que eu vi o cara me batendo, o cara lutando, os dois caras lutando. Aí tu chega assim, o cara fica assim, ó. Lutando com o outro não era pra você, cara. Caralho, é ridículo. Não, eu não tô nem aí. Ai, caralho. É, realmente, as animações são, são prontas, né, da tonapelamento. E no GTA, em tempo real. Caralho, é ridículo. Doctores fizeram mais calls de casa, não seria um problema. Olha isso! Vamos lá, jim! Você é um f*** de louco! O que você está fazendo? É aquele gordão que eu bati. Salve-se quem puder. Talvez você tenha alguma chance. As coisas vão melhorar. Caralho, dá a ver, mané. Porra. Tinha que conseguir pegar as merda que aconteceu no meu cyberpunk e fazer um vídeo. É, ia ser uma maneira de... Tá afim de uma baguncia gostosa. Ele está armando. Você ouve? O que você está fazendo? 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 Ah, isso não é tão bom. Você não tem nada de pôr. Puta malha! Puta malha! Você está bom em você. Você sabe, eu não me engano. Eu não vou dizer isso novamente! A polícia lá é feita pra matar, é a polícia do Bolsonaro! Caralho, GTA é absurdo! Cara, isso é 2013, cara! Isso é 2013, filho! 13! Olha isso, cara! Ficou! 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 É, o fogo do GTA não é a coisa mais bonita do mundo, né, nem do Red Dead, mas pelo menos se propaga. É, no outro a lanterna só apaga. Caralho, isso aí eu não sabia não que vinha bombeiro, cara. Sabia não? Caralho, é muito mais rápido, cara, GTA, olha só, olha os personagens lá atrás. Ó, quando o Nego grita, olha ele. Olha lá. Até o Nego da... que tava na quadra sai correndo, cara. E tu percebe que os personagens tomam um susto, quer ver, ó. Olha lá. Caralho, é muito perfeito, cara. Ah, é a versão de PS4, mas, pô, é quase igual, cara. Caralho, a calcinha da gordura. A calcinha da gordura. Caralho. Os caras são muito escroto. Você tá mais cyberpunk que o cyberpunk, cara. Caralho. Olha o gordão. As coisas vão melhorar. Cara, essa corrida é muito escrota, cara. E GTA também é foda. Que tu atropela o cara, o maluco vira uma porra, né? Fica todo molenga, né? Caralho. Caralho, era esse aí, cara. Vamos lá. É o mesmo cara? É o mesmo cara? Peralho, o moleque fica no fogo, velho. Ele se joga no fogo, velho. Não é bom, não é bom, não é bom. A física do GTA 4 parece mais legal do que a do Prime, não vi. A física do GTA 4 parece melhor em muitos momentos do que a do GTA 5. Viu? Ele bandou o cara, mano. Um carro, ó. Ó. Valeiro, né? Caraca, essas vozinhas são muito ruins. Aaaaaaah! Oh! Aaaaaaah! Esse empurrão era muito bom, né? Do GTA. Agora, cara, o GTA 4, ele me parece mais bonito que o Red Dead 1. Parece mais bem feito que o Red Dead 1. E o Red Dead veio depois. Né? Não, me parece. Eu nunca joguei o Red Dead 1. Só vi. Mas me parece. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Caralho, viu? O cara foi tropeçando, mano. Passa por dentro, eu já percebi isso também. O GTA voa né, porra? No GTA eu achava maneiro, no 4, que tu batia de carro e as vezes tu voava pelo vidro né. No 5 eu acho que não tinha isso, ou era muito difícil acontecer. Ah, m******! Isso está me dando nervos de f***! Caralho! Caralho, maluco! Caralho, GTA Vice City mané! Cara, eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha percebido isso, acho que é porque eu não ando de moto nos jogos. Eu não gosto. NPC reagindo quando os caras são roubados. Tem gente que te bate né, que atira em você quando tu rouba no GTA. Caralho! Não é, eu nunca tinha percebido! Que vontade de liberteira e um f*** de cursa? Não, não, não! Porra, meu amigo! Esse cara é um mentira! Que diabos de diabos estão fazendo?! Isso aí era maneiro né. Caralho, a animação nem é tão ruim, cara, mas é a reação dos personagens depois. Valeu, Luka Martins, 6 meses, Feliz Natal, valeu, cara, pra você também, caralho, nem é tão ruim, né, valeu, Wimp69, Prime novo, cara, valeu pela força, se puder renovar aí todo mês, eu sei que é chato, mas se puder ajuda bastante. Caralho, ah, isso é maneiro no GTA IV, cara, isso é muito maneiro no GTA IV. Calma aí, não preste atenção. Caralho, o cara se sentindo, caralho, é muito foda, né, cara. Olha. Eu só olhei do GTA, vamos ver o do, caralho, é muito bem feito do GTA. O cara só caiu, né, o cara se sentiu igual o Rivaldo, mano, é, igual o Rivaldo, tomou na perna e sentiu na cara. Caralho. Lembra do Rivaldo contra a Turquia, mano, o cara deu uma bolada na perna dele e caiu com a mão na cara, o maluco foi expulso, cara. Caralho, bora jogador de futebol. Caralho, isso era muito maneiro também. Quando tu atirava, os caras reagiam, saiam atirando pra todo quanto é lugar, né. Isso começou, se eu não me engano, no, ah não, no Max Payne III, eles melhoraram muito esse lance do cara sentindo os lugares, né. Mas começou acho que no GTA mesmo. Ela soltou a arma. Ela se sentiu na cara, mané. Ela se sentiu na cara, mané. Porra, mesmo se tu atira pelas costas, os caras faltavam na cabeça, cara. A Rockstar tá há 15 anos na frente, mundo aberto. É. Os caras ousaram demais, né, cara. Eu acho que, eu acho mesmo que o Cyberpunk tinha que ser um, tipo, um Battlefield mesmo. A campanha de COD. Foda, né. Olha o impacto do teu, olha o impacto do Nico dentro do carro quando bate, ó. Olha lá, ele chega pra frente, cara. E será muito maneiro. O que é isso também, tá, né, tá. Caralho, apareceu o Michael Jackson ali. O DGTA deixa as pegadas, caralho de sangue, maneiro, cara. Tem coisa que tem no GTA IV que nem tem no V, cara. Nem no Red Dead. Não, 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 não. Você ainda acha que eu estou escurrando? Não se acertar. Eu vou te colocar na rua, eu não vou nem reconhecer. Não me faça matar. Caralho! Dá pra matar criança no Cyberpunk? Aliás, dá pra matar criança no Red Dead? No GTA? Será que alguém tentou fazer isso, cara? Ah, não dá? Ah, tá. Não sabia que não dá. No Red Dead, só no mod. Ah, tá. Eu não tentei fazer isso nenhuma vez. GTA V não tem criança. Aconteceu comigo de eu matar um gordão e ele sair voando. Como se eu tivesse estourado, furado um balão. Matei um gordão, puf, dei um tiro nele pelas costas e saiu voando. Caralho! 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 Olha quantas armas o cara tem, maluco. Olha quantas armas o cara tem. 132 armas. Caralho, baita RPG, hein? CG Project. Ah, é, ele pode comer cachorro-guente, né? O cyberpunk nunca acaba, né? A comida é uma boa. Você quer algo, Chum? Cara, a voz em inglês já é muito ruim do personagem. Diga, essa é pouca. Caralho, maluco. Caralho. É complicado, né, cara? Eu acho que a palavra certa, talvez a definição seja que os caras tentaram dar um passo muito maior que as pernas. Não sei se tem comparação com o Mafia, não. Mas acho que me apareceu isso, né? Os caras tentaram dar um passo muito maior que as pernas e... Infelizmente deu tudo errado. Que, para